Wallace, pastor, no YouTube tem vários falsos testemunhos de ex-bruxos, mas se eles são ex-bruxos, não é falso testemunho, mas de falsos ex-bruxos também, seria isso, os ex-pais de santo, ex-tudo que é coisa, tá, entendi, como identificar o que é verdade ou mentira, difícil hein, porque os caras bem entendem, rapaz, você tem que pensar o seguinte, o pai da mentira é satanás, e satanás entra no coração do homem e fala bem assim, eu vou te ensinar a mentir, mas bem mentidinho, eu vou dar umas regras assim, tá, primeira mentira, o cara quer esconder o fato dele estar falando, então, quando a pessoa quer esconder dados, é porque ele tem algo a perder se alguém descobrir esses dados, concordo? Por exemplo, nesse livro aqui, o Bruxaria, tem os nomes reais das pessoas, o endereço real das pessoas, eu até brinco, né, que o meu pai na fé, o Dili, que já descansa no Senhor, ele, as pessoas iam na livraria dele, que no livro eu falo, né, na livraria Evangelica e Esperança, na rua Carlos Gomes, na cidade de Cascavel, bem no centro, sai da Avenida Brasil, pega a direita ali, no meio da quadra, lá de esquerdo, em frente ao Hotel Flórida, hoje o hotel mudou de nome, que é do outro dono, mas era o Hotel Flórida, as pessoas liam o meu livro, e elas iam lá na livraria, entravam com o livro na mão e perguntavam, aqui que é a livraria Esperança desse livro? É aqui, quem que é o Dili que fala aqui? Só eu, aí os caras falam, é verdade, você é o Dili, você é real, sim, não é um pseudônimo, não é um outro nome, uma personagem, não, só eu real, meu, e o Dili dava autógrafo nos meus livros, tem gente aí no Brasil, que tem o livro Bruxaria com autógrafo do Dili, da dona Yolanda, mas não tem o meu autógrafo no livro, que foi o autor, então, por que que tem alguns autores que mudam o nome, vocês sabem até quem é o tranqueira, que mudam nomes de personagem e tal, porque se ele falar o nome verdadeiro, o vizinho dele vai falar, não, esse cara aqui é filho do Latoeiro, aqui, todo mundo sabe, aqui no interior de São Paulo, todo mundo sabe, não sei, coisa nenhuma, você é um maluco, jogava bola aqui na rua, estava com o Gifu, porque todo mundo conhece ele, andava aí falando sozinho, então o cara tem que inventar a história para que ninguém descubra a fonte, a origem dele, aí qual que é o subterfúgio, né, o bom mentiroso, ele sempre vai cercar a mentira de verdade, ele vai falar assim, não, os satanistas mudam documentos, se alguém mostrar uma foto provando que o cara não é nada, é porque os satanistas alteraram a foto e tal, 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 então aí ninguém contesta, e vamos falar a verdade, Enquanto tiver uma lona estendida, tem um palhaço contratado, já dizia minha avó. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, por favor, clique no joinha e ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos, se inscreva e eu te encontro por aí, aqui no YouTube. E aí E aí E aí